A CIDADE NO BRASIL Bem, hoje vamos visitar aqui um restaurante que é o Cabromache, em Sintra. A CIDADE NO BRASIL . e também acho que tem francisinha três 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 3 3 3 3 4 7 8 8 10 10 11 11 12 12 13 14 15 15 15 15 15 15 15 16 16 17 16 16 16 16 16 16 17 18 18 19 19 16 16 16 16 18 18 19 19 20 20 19 19 20 20 20 20 20 20 20 21 21 21 22 22 21 22 22 22 22 23 23 25 25 22 22 22 22 25 25 25 25 25 25 23 25 26 25 25 25 25 25 25 25 25 27 25 Diga lá que não foi boa, ainda trouxeram-te uma copinha. A estrada é curtinha.